Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez, e hoje trazendo pra vocês um vídeo de por dentro da história, e o jogo que eu escolhi trazer hoje foi o Top 13 de Survival Horror de todos os tempos, Fatal Frame 2, Screensome Battlefly, jogo lançado pra Playstation 2, Xbox, Nintendo Wii e também portado recentemente para o Playstation 3. A versão que eu utilizei pra gravar é a versão do Nintendo Wii, por ser a mais completa, mas todas as outras versões serão faladas aqui também. Pra quem já assistia outros vídeos desse quadro, sabe como é que funciona, toda a história será explicada aqui, portanto haverão vários spoilers. Além da história completa, ao término do vídeo eu explico todos os finais do jogo, falo sobre os personagens e inimigos, e as curiosidades relacionadas ao game. Só um pequeno aviso, eu falarei de toda a série Fatal Frame, e resolvi começar pelo Fatal Frame 2, por ele se passar antes do Fatal Frame 1. Pois bem, já falei demais, então vamos começar o nosso Por Dentro da História. A história de Fatal Frame se inicia com duas irmãs, Miu e Maio, sentadas à beira de um lago. Elas estão ali pra se despedir daquele local, já que ali vai ser construída uma represa, e aquele lugar vai deixar de existir. Elas lembram que quando eram crianças, elas costumavam brincar muito ali, e Miu lembra de um acidente que aconteceu com Maio, onde ela escorregou enquanto tentava alcançar sua irmã. Ela acabou caindo em um barranco, e quebrou uma das pernas. Até hoje ela tem as sequelas disso. Enquanto Miu relembra dessa história, Maio, sem nenhum motivo aparente, passa a seguir uma borboleta vermelha floresta adentro. A Miu não entende o comportamento de sua irmã, e começa a ir atrás dela, até que em dado momento ela cruza uma espécie de lápide, e todo o ambiente muda. O dia passa a ser noite, e tudo fica mais sombrio. Miu fica sem entender o que está acontecendo, mas mesmo assim ela continua a busca pela irmã. Só que sua irmã, enquanto anda pela floresta, parece estar mudando muito de aparência. Ora ela aparece com roupas normais, por ora ela aparece vestida em um kimono branco. Miu finalmente consegue alcançar sua irmã, mas quando ela a toca, ela tem uma visão da garota com kimono branco, morrendo, e misteriosamente tudo não passou de uma ilusão da Miu. Depois de ter essa visão com essa menina de kimono branco, Miu continua a busca por sua irmã, e ela encontra próximo dali uma espécie de portal. E nele uma garota aparentemente arrependida de alguma coisa, e pedindo perdão. Novamente a garota some, e Miu anda mais um pouco e encontra Maio em um local onde parecia ser realizado algum tipo de cerimônia. Maio diz que aquela é a vila perdida. Existem boatos sobre essa vila, onde no dia de um festival, uma vila desapareceu do mapa sem deixar vestígios, e que algumas pessoas que ficam perdidas na floresta são atraídas para essa vila. Maio acredita que a vila que os boatos se referem é essa vila que elas acabaram de descobrir. Elas concordam em até lá encontrar alguém que as informe o caminho de volta, e vão em direção à vila. Enquanto elas andam, Maio diz que estava ouvindo alguém, cantando agora há pouco, mas que o som parou. Elas chegam na vila e veem uma mulher entrando em uma casa. Na porta da casa, as gêmeas conversam se tem alguém lá dentro. Miu coloca a mão sobre a mão de Maio, só que na verdade não era a mão de Maio. Era a mão de outra pessoa, e essa pessoa sussurra no ouvido de Miu uma pergunta. A voz pergunta se ela irá abandoná-la novamente. Depois disso, as gêmeas entram na casa. O local parece estar abandonado há muito tempo. Apesar disso, ainda existem umas velas e lâmpadas acesas. Miu dá uma olhada no lugar e pergunta se Maio quer explorar a casa para ver se encontra alguém. Só que quando ela vira, sua irmã está atônita. Ela parece que está tendo algum tipo de alucinação. Quando Miu a toca para saber o que se passa, ela começa a ver a mesma coisa que Maio. Na visão, uma mulher jovem estava nesse mesmo local que elas estão, só que ela estava procurando por alguém de nome Masumi. Ela vai entrando na casa e encontra alguém semelhante ao Masumi que ela procurava. Só que sem que ela esperasse, o Masumi se vira contra ela e a mata estrangulada. As meninas ficam desesperadas com o que elas viram. Elas não têm a menor ideia do que foi que aconteceu. E a porta de onde elas entraram agora está bloqueada por uma força sobrenatural. Então, sem muitas escolhas, as irmãs vão entrar na casa para procurar uma saída alternativa. Elas veem uma pessoa no final do corredor e resolvem seguir, para conseguir algum tipo de resposta ou alguma coisa do tipo. Elas andam a casa inteira procurando essa mulher que entra nos cômodos, mas quando ela chega lá, nunca tem ninguém nos quartos onde elas entram. Até que em um dos quartos, ela encontra a câmera obscura. Uma câmera que mostra aquilo que não deveria existir. Em outras palavras, a câmera que mostrava o sobrenatural. Ao tocar a câmera, a Miu tem outra visão. Dessa vez, é de um cara que ao usar a câmera, viu que pareciam ser braços, mas esses braços só podiam ser vistos pela lente da câmera. Sem elas, eles não eram visíveis. Depois desse flashback, elas ouvem um barulho na porta e vão ver o que está fazendo esse barulho. E ao abrir a porta, uma surpresa. A mulher que elas estavam indo atrás é, na verdade, o espírito. Miu usa a câmera e faz com que o espírito desapareça. Nessa hora, ela percebe que a câmera possui o poder de exorcizar espíritos. Elas têm que sair da casa, mas a passagem ainda está bloqueada, então elas devem explorar mais o local. E nessa exploração, elas encontram um diário em um dos cômodos da casa. O diário pertence a uma mulher que esteve naquela casa em busca do namorado. Enquanto o Miu lê, Miu percebe que elas não estão sozinhas no quarto. E o espírito da mulher que havia aparecido há pouco aparece novamente. Dessa vez encostada junto da Miu. Mais uma vez, Miu, com a ajuda da câmera obscura, exorciza o espírito. Essa mulher cujo espírito foi exorcizado se chamava Miyako. Ela estava na vila em busca do seu namorado Masumi, que havia desaparecido há algum tempo. Ele esteve nas proximidades da vila para realizar estudos sobre a construção da represa que eu falei lá no início. Ele acabou sendo atraído pela vila e desapareceu. Em função desse desaparecimento, sua namorada veio procurar por ele e acabou se perdendo na vila também. A história dela é contada através de diários que são encontrados na casa. Depois de muito procurar, ela acabou encontrando seu namorado, só que apenas o espírito dele. O espírito dele a matou estrangulada. A cena quando Maio teve a visão quando ambas entraram na casa foi um flashback do que aconteceu a Miyako. Depois de derrotar o espírito de Miyako, Maio parece agir estranhamente. Ela sai da casa novamente dizendo que tem que ir embora e deixa Miu para trás. Maio segue algumas borboletas e encontra aquela menina do kimono branco que apareceu na floresta. Miu então parte em busca da sua irmã. Ela até alcança Maio, mas o porteiro está bloqueado por uma força sobrenatural. E para liberar a passagem, Miu deve conversar com um garoto de cabelos brancos que está trancado em um armazém. Miu encontra esse garoto. Ele parece conhecer Miu, mas estranhamente a chama de Iai. E a pergunta o motivo dela ainda está ali. Que ela e Sai devem fugir antes da cerimônia. Miu pede auxílio para ele de como abrir aquela porta. Ele ajuda Miu dizendo que ela precisa pegar duas partes de uma chave. E essas duas partes estão em uma espécie de lápide. Ou estatuetas de duas gêmeas. Miu consegue a chave e vai em busca de sua irmã. Ao entrar na mansão que sua irmã entrou, Miu já percebe que o lugar é pesado. É tão sinistro o local que até a lanterna para de funcionar. Logo que ela entra em um dos cômodos da mansão, Miu tem uma visão de Maio indo para uma sala. Só que enquanto ela anda, vários espíritos fogem apavorados e uma risada estridente é ouvida ao fundo. Ou seja, a Maio está indo para um lugar de onde até os espíritos dos mortos têm medo. Enquanto Maio anda, a voz diz coisas do tipo, o arrependimento veio, ninguém sobreviveu, por isso devemos fazer tudo de novo. Ao entrar nesse cômodo da mansão, Maio vê a mesma menina de kimono branco que já havia aparecido e ela diz a Maio que Iai está vindo. A visão encerra por aí e Miu já sabe para onde tem que ir. Miu segue os passos de sua irmã e ao chegar no local que ela entrou, o lugar fica escuro, apenas com a iluminação da lua. Miu anda um pouco no lugar e tropeça em algo, esse algo é o corpo de uma pessoa. A iluminação melhora e todo lugar está cheio de pessoas mortas ou feridas e ao meio uma menina com o kimono branco todo manchado de sangue que ri de uma forma sinistra, parecendo o gostado que está ali. Bem atrás dela é visto um espírito muito estranho que transforma o lugar num ambiente envolto em névoa. O nome desse espírito é Kusabi e mais pra frente eu vou falar dele. Miu foge do local em busca de sua irmã e depois de procurar bastante, ela encontra a chave do quarto onde sua irmã estava. Detalhe para a forma como ela a encontra. Ao entrar no quarto, Miu vê a silhueta de sua irmã segurando uma espécie de cabeça nas mãos e conversando sozinha, dizendo que elas tentaram fugir e que agora todos estão mortos. Miu vai tentar olhar por trás dessa parede e vê apenas Maio dormindo. Ambas tem uma conversa onde Maio diz que alguém a estava chamando e que diziam a ela que a cerimônia deveria acontecer novamente. Depois do diálogo, elas concordam que é hora de sair daquele local. A porta da frente da mansão está bloqueada, então elas devem tentar outra rota. Depois de andar pela mansão e tentar achar uma rota alternativa, a gêmea chega em um local onde parecia servir de palco para alguma cerimônia. Miu recolhe o texto onde fala que de uma garota chamada Sai, que deveria ser oferecida como sacrifício. O autor do texto diz que Sai deve ser sacrificada e lamenta que a irmã dela, Iai, tenha fugido. Depois de recolher textos e filmes para a câmera obscura, elas vão sair desse local. Perto de uma das portas, Maio novamente dá sinais de possessão. Ela começa a chorar desenfreadamente e dizer coisas que não fazem sentido. Ela diz que elas não podem sair de lá. Na verdade, elas não devem sair de lá. Diante de tudo que elas viram, dizer que elas não deveriam ir embora da vila é um sinal evidente que Maio não estava nada bem e que às vezes parece ser outra pessoa falando. Elas continuam a busca por uma saída da mansão e durante essa procura vários arquivos são encontrados. E esses arquivos explicam o que se passou naquela vila. Elas descobrem a verdade sobre os rituais que aconteciam naquele lugar. Ali existia um tal de um abismo infernal, que é o local que era selado de tempos em tempos, para ser mais exato de 10 em 10 anos. O ritual para selar esse abismo era feito da seguinte forma. Os habitantes pegariam gêmeos, que passariam por um processo de purificação. Eles acreditavam que gêmeos eram uma única alma que se dividiu em dois corpos e por isso eles deveriam sacrificar um dos gêmeos, onde o mais velho mataria o mais novo. O corpo seria lançado no abismo infernal para poder acalmar o abismo e fazer com que as duas almas se juntem e se tornem uma só. Caso esse ritual falhe, irá acontecer o arrependimento, aquilo que todos na vila temem. Caso o arrependimento ocorra, toda a vila será engolida pelas trevas, todos morrerão e o sol não voltará a nascer, deixando o lugar numa noite eterna. Pelo jeito que elas encontraram a cidade, obviamente o arrependimento aconteceu e todos os moradores da vila morreram. Resta saber agora o motivo do ritual não ter dado certo. Depois de resolver alguns enigmas, as irmãs conseguem abrir uma porta que estava trancada. Lá elas leiam um arquivo de um cara que esteve trancado ali. Esse cara se chama Seijiro Maccabi. Ele é aquele cara que apareceu naquela cena em flashback segurando a câmera obscura e vendo aqueles braços sobrenaturais. Vocês estão lembrados aí, né? O que ele fazia nessa espécie de cela? A verdade é que o ritual onde os gêmeos participaram não era o único ritual feito nessa vila. Existia outro ritual que servia de complemento para esse primeiro. Esse era o ritual onde era criado um Kusabi. Eu já tinha falado do Kusabi naquela cena onde aparecem os mortos naquela sala. Esse ritual servia para ganhar um tempo caso o ritual dos gêmeos falhasse. Esse tempo serviria para que fosse possível encontrar novos gêmeos para executar um novo ritual. E foi exatamente isso que aconteceu. O ritual falhou e era necessário um novo ritual. Dois irmãos eram responsáveis pelo sacrifício da década em que eles estavam. Eram eles Mutsuki e Itsuki. O ritual foi feito, Itsuki matou seu irmão e o corpo dele foi lançado no abismo. Porém, o ritual não deu certo. Então dentro de um ano, eles deveriam procurar outros gêmeos para fazer o sacrifício. A propósito, Itsuki é aquele menino de cabelo branco que foi encontrado no armazém e que ajudou Miu com a chave. Esse novo ritual envolvia duas gêmeas, Iai e Sai. Mas alguma coisa deu errado e mais lá pra frente vocês vão saber o que. Miu e Maio já estavam sabendo mais ou menos o que estava acontecendo ali. Era a hora de sair da casa e da vila. Dentro dessa cela, elas encontram uma chave que daria acesso ao lado de fora da mansão. Miu sai da cela, mas como sempre Maio fica pra trás. A porta de um modo estranho fecha sozinho, deixando Maio presa. Miu agora terá que dar um jeito de tirar sua irmã de lá, encontrando a chave pra esse local onde Maio ficou presa. Maio implora a Miu que ela não a deixe sozinha. Nessa hora, Miu lembra do acidente onde sua irmã quebrou a perna enquanto elas eram crianças, correndo pela floresta lá no início. Maio ficou pra trás e pediu que sua irmã a esperasse. Miu continuou correndo até que Maio escorregou, caiu no barranco e quebrou uma das pernas. Miu não queria ter que deixar ela sozinha ali, mas se ela ficasse ali com ela, ambas ficariam ali pra sempre. Então Miu vai à procura da chave pra abrir essa porta. Uma curiosidade é que quando a Miu deixa Maio sozinha, a voz dela muda como se fosse outra pessoa. E Maio pergunta a Miu, com uma voz diferente, se ela vai abandoná-la de novo. Miu ignora e vai atrás da chave pra libertar sua irmã. Ela vai buscar ajuda com Itsuki. Ele diz que a chave está no subsolo de uma das casas e que ela tem que ir pra lá. Miu encontra a chave, mas quando ela volta pra mansão, a porta da cela onde Maio estava presa agora está aberta. Só que vazia. Na cela, Miu tem um flashback do que aconteceu com Sai e Iai. Itsuki ajudou as gêmeas a escaparem. Iai foi na frente e Sai vinha logo atrás. Iai era mais rápida e Sai pedia sua irmã que parasse, mas ela não deu ouvidos até que num acidente muito parecido com o de Maio, Sai caiu no barranco e Iai continuou o caminho. Os habitantes da vila pegaram Sai e trancaram Itsuki no armazém. Os aldeões estavam desesperados porque o ritual com Itsuki havia dado errado e a única chance de dar tudo certo agora era fazer o sacrifício com as gêmeas Iai e Sai. Mas Iai tinha fugido e agora como é que fica? Depois dessa cena que vocês acompanharam aí, Miu volta a ver os passos de Maio e dessa vez ela segue uma voz que a leva pra outra casa. Maio é vista andando em uma passarela que conecta duas casas, mas a porta que ela entrou pra variar está trancada e Miu tem que encontrar outra forma de acessar essa casa ao lado. A única forma de acessar essa outra residência é por uma passagem subterrânea que liga as duas casas. Quando Miu entra em uma das casas pra tentar a passagem, ela encontra uma menina de cabelos escuros e o nome dela é Azami. Mas vocês podem perguntar aí quem é essa outra que tá aparecendo no vídeo aí. A história de Azami é a seguinte, a Kani e Azami foram as primeiras gêmeas que se tem notícia a fazer o ritual. A Kani tinha que matar sua irmã Azami, mas como a Kani era muito pequena e tinha pouca força, ela não estava conseguindo estrangular sua irmã. Até a sacerdotisa ofereceu ajuda, mas Azami só queria morrer pelas mãos de sua irmã. A Kani conseguiu e aparentemente o ritual tinha sido feito com sucesso. O problema é que a Kani entrou em depressão profunda pela morte da irmã e o pai dela, numa tentativa de diminuir o sofrimento da filha, criou uma boneca exatamente igual a sua irmã. A Kani gostou tanto do presente que andava com a boneca pra todo canto. O pai da menina começou a estranhar isso e percebeu que o espírito de sua filha Azami não havia se unido ao de Akani e que aquela boneca estava possuída por algum tipo de espírito. E em um sonho, sua filha falecida apareceu pedindo que ele jogasse a boneca no abismo e o espírito dela ficar livre. Ele iria fazer isso, mas o espírito contou pra Kani o que seu pai queria fazer com a boneca, então ela desmembrou a boneca e escondeu as partes. O pai da gêmea não conseguiu encontrar as partes da boneca e acabou sendo assassinado por Akani, que também foi possuída por um espírito maligno. Essas partes da boneca que foram escondidas por Akani são as chaves que servirão pra acessar a casa vizinha, aquela onde Maio entrou. Enquanto Mio procura por sua irmã, ela encontrou em uma das salas uma espécie de projetor, e é aqui que descobrimos exatamente o que aconteceu com Sai. Vocês lembram que eu falei que elas fugiram e que os aldeões da cidade encontraram Sai caído em um barranco? Pois é, os habitantes viram que Yai não voltaria e resolveram eles mesmos terminar o ritual. Penduraram Sai em um local alto e a enforcaram. Depois disso, atiraram o corpo dela no abismo e antes disso, atiraram Kusabi no abismo também. É óbvio que o ritual não deu certo. Não era assim que era pra ser feito, então o arrependimento aconteceu e Sai voltou possuída, assim como o Kusabi. Mio encontra todas as partes da boneca que seriam usadas para abrir a passagem subterrânea, que ligava a casa onde ela estava até a casa que sua irmã entrou. A passagem subterrânea agora está disponível e Mio então desce a passagem. Lá embaixo, quando Mio tenta cruzar o caminho, Sai aparece pra ela, com a mesma conversa de sempre, pergunta a Mio se ela vai abandoná-la outra vez. Mio em vão tenta usar a câmera obscura, mas Sai desaparece, e quando ela baixa a câmera, Sai já está quase em cima dela. Acidentalmente Mio deixa a lanterna e a câmera cair. Ela tenta voltar, mas Sai já está muito perto e não tem outro jeito a não ser fugir e deixar pra trás a única arma que ela tinha contra os espíritos. Mio consegue o acesso à casa vizinha, mas sem a câmera ela não pode fazer muita coisa. O pior é que a Sai continua atrás dela. Depois de muito andar, ela consegue voltar à passagem subterrânea e recuperar a câmera obscura novamente. Agora só falta conseguir encontrar Mio para que ambas consigam sair dessa vila. Mio encontra Mio em um dos quartos ainda com indícios de possessão, e quando ela vai tocar o rosto de sua irmã, Mio diz que Itsuki e Matsuki fizeram a parte deles no sacrifício, e que agora é a vez delas e novamente elas se transfiguram em Sai. Mio não sabe mais o que está acontecendo com sua irmã, mesmo assim ela vai atrás de uma chave para conseguir libertá-la. Mais uma vez ela encontra a chave para abrir a porta do quarto onde Mio estava, e quando ela encontra a chave, outra vez Mio não estava lá. Mio recolhe alguns itens nesse quarto e o mais importante, ela encontra um arquivo que diz como sair dessa vila através de uma passagem secreta. Nessa hora Sai aparece mais uma vez no corredor causando todo aquele clima de tensão, principalmente porque o lugar onde Mio se encontra só tem uma porta, e se o espírito de Sai entrar ali já era. Ela começa a bater na porta e para a surpresa de Mio, Mio entra no quarto e ambas conversam. Está na hora de sair da vila. Do lado de fora da casa, Mio diz que a cerimônia está prestes a começar e que ela quer ver Itsuki antes disso. Ao chegar no armazém, Mio destrava a porta e é mostrado uma cena do que realmente aconteceu anos atrás, quando Sai foi visitar Itsuki. Logo depois de ter sido pega, depois de cair no barranco, Sai foi visitar seu amigo Itsuki, e quando ela chegou lá, ela viu isso. Itsuki havia se enforcado. Você se lembra que eu falei que ele havia matado o irmão e o ritual dele não havia dado certo, e que Sai e Iai deveriam fazer o ritual novamente? Pois é, Itsuki não aguentou a culpa de ter matado o próprio irmão e disse a Iai e Sai para que elas fugissem, porque ele não queria que suas amigas passassem por aquilo que ele passou. Itsuki pediu a seu amigo Rioso que levasse Iai e Sai para outro lugar. Logo que ele ficou sabendo que Sai foi capturada, ele cometeu suicídio. Aquele garoto de cabelo branco que Mio sempre pediu ajuda, nada mais era que o espírito de Itsuki tentando ajudar as gêmeas Mio e Maio, por isso ele sempre chamava Mio de Iai. E uma coisa sinistra é que quando você investiga aquela janela onde eles conversavam, lá dá a mensagem que a janela está enferrujada e que não abre há muito tempo. Depois disso, as gêmeas vão para a saída da vila e quando elas estão trilhando o caminho, elas são perseguidas pelos habitantes da vila e Maio, por ser mais lenta, acaba sendo capturada e levada ao local do ritual. Então só resta ir para lá. Quando ela chega na entrada do local que dá acesso ao abismo, ela tem outro flashback que mostra de forma completa o que aconteceu com Sai, ela sendo levada até o local do ritual, o medo que ela sentiu por estar só, a forma como ela foi morta e jogada no abismo, tudo isso é visível nessa cena em flashback. Mio segue o caminho e à beira do abismo ela encontra sua irmã, e a cutscene final fica aí legendada para vocês. É verdade. A data de currência de currência de currência de currência do peor. Então, você pode vir? Você pode vir, você pode vir um lugar. Você pode vir um lugar. você pode vir a uma. A CIDADE NO BRASIL 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 A Mio vai embora e ouve a voz de Sai Perguntando se ela vai deixar ela pra trás novamente Itsuki manda que ela ignore E que ela continue sem olhar pra trás Sai toca em Mio e ela acorda lá naquele lago Onde elas estavam no início do jogo Só que sem a Mayo Levando a crer que ela ficou perdida lá na vila Assim como o Sai Final Promise Esse é o final bom do jogo Nele Sai Possui Mayo mais uma vez E quando o Mio aparece Yai aparece E diz pra irmã dela Que elas devem continuar o ritual Elas duas Yai e Sai Pulam no Relish Abyss A maioria caindo junto Até que a Mio a salva O ritual foi cumprido E o Sol aparece novamente Esse final Você só consegue Depois de zerar o jogo No hard Tem muita gente Que acha que Porque esse é o final Que deu tudo certo Ele é o verdadeiro E é aí que muita gente se engana Quando for falar do jogo Fatal Frame 3 Vocês vão saber o motivo Shadow Festival Esse final é exclusivo de Wii Nele o ritual Deu errado novamente E as trevas Que saem do Relish Abyss Vão corromper tudo Mais uma vez Os espíritos dos habitantes Da vila Fogem desesperados Enquanto Mio Vai de encontro A sua irmã Elas percebem Que nada se pode fazer Mas ficam felizes De morrerem juntas Elas conversam Sobre um festival Que elas participaram Quando eram crianças Só que na visão delas Elas possuem A idade atual Que é de 15 anos Depois da cena É mostrada Que as irmãs morreram De mãos dadas Frozen Butterfly O final mais escabroso De todo o jogo Nele Mio se recusa A matar Maio A Maio mostra Sinais de possessão Deixando em dúvida De quem realmente Está falando Se é a Sai Ou a própria Maio A Maio diz Que entende sua irmã E que essa é uma coisa Que ela ama nela As coisas invertem E Maio Dessa vez Mata a Mio Estrangulada A cena mostra Depois Maio Completamente fora do normal Com o corpo de sua irmã Deitada sobre sua perna Em meio a uma infinidade De mortos Essa cena se passa Naquele hall Onde foi visto A Sai pela primeira vez Depois dessa cena É mostrada Maio Na sala de bonecas Com a cabeça de uma boneca Exatamente igual A sua irmã E começa a brincar com ela A boneca parece chorar E Maio De uma forma bizarra Bebe essa lágrima É o final mais bizarro De toda a série A CIDADE NO BRASILA Alguns personagens Que irão aparecer aqui Voltarão a ser comentados Nos próximos jogos da série Então lembre-se deles Quando eu for falar Dos próximos Fatal Frames Ryozo Ryozo era um grande amigo De Itsuki e Matsuki Os gêmeos do primeiro ritual Ele foi um dos responsáveis Por levar Seijiro Maccabi O cara que acabou virando Kusabi Ele era aprendiz de Seijiro E queria aprender Sobre a vida E os rituais secretos Que aconteciam nela Ryozo ajudou Iai após a fuga Tanto esse personagem Quanto a próxima personagem Serão falados novamente Quando eu fizer o vídeo Do Fatal Frame 1 Iai Iai era a gêmea Encarregada de matar a irmã Acontece que ela não cumpriu Sua parte no sacrifício E acabou fugindo E deixando sua irmã Para trás Ela foi encontrada por Ryozo Que a pedido de Itsuki Cuidou dela E com o passar do tempo Iai e Ryozo Se casaram Mas isso é assunto Para o vídeo De Fatal Frame 1 Seijiro Maccabi Era um famoso folclorista E um grande amigo Do criador da câmera obscura Quando Seijiro Soube que Ryozo Havia estado na vila Algum tempo atrás E ela tomou conhecimento De rituais Que aconteciam ali Logo despertou Seu interesse Como provavelmente Existia algum tipo De atividade paranormal Seijiro seguiu o conselho De seu amigo Kunohiko Azo Que levasse a câmera obscura Para registrar alguns fatos Que aconteciam na vila O problema é que Seijiro Chegou na vila Num péssimo momento E foi usado como Kusabi Tendo todo seu corpo retalhado E sendo lançado vivo No abismo infernal Falando dos inimigos agora Todos os inimigos do jogo São espíritos Lembrando que só os espíritos Com alguma relevância Serão falados aqui São os espíritos Mais comuns do jogo Eles foram mortos Logo após acontecer O arrependimento E o objetivo deles É tentar fazer o ritual De uma forma correta Geralmente aparece Em grupos de três Sacerdotes Eram responsáveis Por purificar as gêmeas E cuidar delas Até o dia do sacrifício Os sacerdotes Representavam as famílias Da vila E eles também eram responsáveis Pelo ritual de preparação Do Kusabi Mourners Os mourners Eram responsáveis Por jogar o sacrifício No abismo infernal Por conta disso Eles usam uma espécie De venda nos olhos E na verdade O jogo diz Que eles são cegos Depois de participar Do ritual Karmesim Os mourners Nunca mais poderiam Voltar à superfície E seriam obrigados A viver eternamente No subsolo Os criminosos da vida Eram pegos Para virar esses mourners Acane Doll É um dos espíritos É um dos espíritos mais sinistros Na verdade Ele não é bem um espírito E sim uma boneca Possuída por um espírito maligno A cena mais sinistra Que ela aparece Para mim É essa que vocês estão vendo Aí Sunken Woman Essa mulher morreu afogada Ao cair da ponte Que leva até a casa Do chefe dos sacerdotes Não se sabe ao certo Quando isso aconteceu Se ela estava na época Que o ritual fracassou Ou se ela Assim como Mil e Maio Foi atraída Até a vila Woman in the Box Essa mulher tentou Escapar do arrependimento Se escondendo Ela e seu bebê Dentro de uma caixa Essa era a aparência dela Antes das trevas a possuírem É claro que não deu certo Essa estratégia De se esconder E ela foi engolida Pelas trevas Falling Woman Esse espírito Pertence a uma mulher Que para evitar Que as trevas Tomasse conta dela Ela aparentemente Optou pelo suicídio Se jogando Do segundo andar De uma das residências Da vila Sua forma é assim Toda torta Em função da queda Broken Neck Esse espírito Pertenceu a uma mulher Que ao tomar conhecimento Do arrependimento Tentou correr E acabou caindo E quebrando o pescoço Foi feito um remake De Fatal Frame 2 Para a Nintendo Wii Que foi justamente esse Que eu utilizei Para fazer as gameplays E muitas foram as alterações A começar pela aparência Da Mio e da Maio Além disso Algumas outras coisas Foram adaptadas Para o controle do Wii Por exemplo Quando você chega Perto de algum item A Mio não pega Logo de cara o item Ela vai se aproximando Vagarosamente Até chegar ao objeto E você controla A velocidade Com que ela se move Isso serviu Para aumentar A atmosfera de terror Porque a câmera Vai dando um zoom E você nunca sabe Que pode aparecer De repente Outra coisa Que acrescentaram Também É que o som Do rádio Agora sai pelo controle Do Wii Deixando tudo Muito mais tenso Já que se você Quiser ouvir o rádio Você deverá Colocar o controle Próximo ao ouvido Todas essas modificações Foram muito bem feitas E serviram para melhorar A experiência do jogo No final Frozen Butterfly A cena onde aparece A silhueta da Maio Com a cabeça de uma boneca É uma referência A outra cena Em que a Mio Encontra a Maio Pela primeira vez Desacordada Em um quarto É uma espécie De premonição Ou algo do tipo Uma das melhores coisas Do final da versão Do Playstation 2 É a trilha sonora utilizada E o nome da trilha É Show E é cantada Pela cantora Tsukiko Amano A letra casa muito bem Com a história Inclusive tem um clipe Que faz muitas referências Ao jogo E o clipe da música Tá na descrição Do vídeo O curioso É que essa música Foi alterada Na versão remake Do Wii Por uma música Da mesma cantora Que também é muito foda Mas pra mim A versão original Ainda é melhor O link desse clipe Também tá na descrição Do vídeo Essa curiosidade É em relação A cultura japonesa O japonês utiliza O kimono Sobrepondo o lado esquerdo Sobre o lado direito E só invertem isso Quando a pessoa morre E é por isso Que no kimono da Sai Tem o lado direito Sobre o lado esquerdo E por falar na Sai A mancha de sangue No kimono dela Representa a metade Das asas De uma borboleta Mostrando que Por ter sido abandonada Por sua irmã Ela não estava completa Outra curiosidade Outra curiosidade Do jogo Em relação A tradução Eu já tinha falado Isso no vídeo Que eu fiz Do Catherine Que as vezes Uma revelação Que é feita No jogo Acaba se perdendo Na tradução Em Fatal Frame Não foi diferente Na versão japonesa Do jogo Mio chama Maio de Onichan Que é o termo Utilizado Para identificar O irmão mais velho Só que na versão americana Quando Mio chamava Para sua irmã Ela chamava Por Maio Em vez de Onichan Como vocês vão ver Nesse comparativo Stop Maio 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 O irmão O irmão O que foi? Mãe! Mãe! Viram aí? Pois é. O problema é que durante o jogo inteiro é mostrado que o irmão mais velho deveria matar o mais novo e, na verdade, para o sacrifício ser feito da forma correta, o mais novo deveria matar o mais velho. Essa é uma revelação que aparece próxima ao final do jogo e muito dessa revelação se perde por causa da tradução. Acho que esse fantasma é o que mais tem curiosidades relacionadas a ele. É o fantasma da mulher na caixa, vocês estão vendo aí essa cena, e ela é muito parecida com uma cena já vista em algum lugar, né? Além das semelhanças com Sadako, de Ringo, ou versão americana de Samara, do filme chamado, essa mulher tem outra curiosidade relacionada a ela. Ela parece ter sido baseada em uma lenda do folclore japonês chamada de Ubume, que geralmente é associada a uma mulher que morreu no parto. Essa lenda tem várias versões e em uma delas a mulher aparece com o bebê nas mãos e pede a um estranho que pegue o bebê por um instante. Assim que a pessoa aceita carregar o bebê, o recém-nascido fica cada vez mais pesado, semelhante a uma pedra, até chegar ao ponto que é impossível carregá-lo. E quando essa pessoa se inclina por causa do peso, o bebê mata a pessoa mordendo pela garganta. Muito sinistro. E aí, gostou do vídeo? Se tiver gostado, deixa aquele like mais favorito. Vídeo de por dentro da história dá muito trabalho, acho que deu pra perceber aí. Se você viu até o final é porque de alguma forma eu consegui prender a sua atenção, então demonstre que você apoia o canal fazendo isso e divulgando pros amigos que curtem o jogo. Se você gostou do vídeo e quiser ver mais vídeos desse, deixa aí nos comentários. Lembrando que os dois últimos vídeos desse quadro estão aparecendo aí na tela, basta clicar no vídeo pra assistir. Um grande abraço a todos, valeu e fui!